O item de número 42, processo número 48500-0357-2013, pedido de prorrogação do prazo contido no artigo 11 da Resolução Normativa nº 521 de 2012. Relatou o diretor André Pepitone da Nóbrega. A Resolução Normativa nº 521 de novembro de 2012, que dispôs sobre o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência da definição dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, sujeitos à sessão compulsória e redução de montantes e revisão extraordinária nas tarifas de distribuição, no termo da medida provisória 579, estabeleceu em seu artigo 11 que as concessionárias de distribuição que possuem concessão de usinas de geração própria, que é o caso da DMEI, do Departamento Municipal de Ijuí, deverão promover a desverticalização dessas atividades de geração e distribuição no prazo de seis meses após a assinatura do termo aditivo de prorrogação da concessão de geração. E o DMEI, por meio do ofício 127, datado de 10 de abril de 2013, apresentou o pedido de prorrogação do prazo fixado pelo artigo 11 da Resolução Normativa nº 521. Ou seja, o DMEI pede dilação do prazo de seis meses para promover a desverticalização de suas atividades. Após a instrução processual, a SFF, pela nota técnica 200, de 23 de maio, analisou o pedido e apresentou a manifestação. Em 27 de maio, fui sorteado o relator do processo, é o relatório. Posição da Procuradoria. Esse prazo de seis meses aqui foi assinalado por uma decisão discricionária da ANEL e incluído nessa resolução normativa. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sob o aspecto de legalidade e entende que não há nenhum óbvio se a alteração desse prazo. Trata-se do exame do pedido apresentado pelo DMEI de prorrogação do prazo fixado pelo artigo 11 da Resolução nº 521 de 2013 para promover a desverticalização das atividades de geração e distribuição. O DMEI é concessionário, senhores diretores, do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, titulado do contrato de concessão nº 85-2000, bem como o concessionário de serviço de geração de energia elétrica, titulado do contrato de concessão de geração nº 107-2000, que regula a exploração da OHE Passo do Ajuricaba, otorgado pelo Decreto nº 31.444 e que foi prorrogado. O DMEI assinou em 4 de dezembro de 2012 o segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 107, que regula a exploração da OHE Passo do Ajuricaba, submetendo a exploração da usina ao regime de cotas, conforme previsto a medida provisória nº 579, que foi convertida na Lei nº 12.783. Dessa maneira, considerando o prazo de seis meses, contados da assinatura do termo aditivo, estabelecido no artigo 11 da Resolução Normativa nº 521, o DMEI teria até 4 de junho de 2013 para proceder à desvesticalização das atividades de distribuição e geração. O DMEI, todavia, requereu a ampliação do prazo original para 12 meses, e alegou as dificuldades operacionais de se promover essa desvesticalização. A SFF fez a análise dos argumentos apresentados pelo DMEI por meio da nota técnica de 200, e informou que a SRE, por meio do Memorando 224, de 2013, ressaltou que, do ponto de vista tarifário, as atividades de distribuição e geração própria já estão sendo tratadas de forma segregada, e, portanto, não há implicação tarifária na eventual extensão de prazo. Essa era a principal preocupação que se tinha na instrução do processo, que se havia ou não implicação tarifária, o fato do DMEI estar operando de forma integralizada. Já a nota técnica da SFF registrou que, de fato, considera exíguo o prazo de 6 meses fixado para a conclusão do processo de verticalização, observou a SFF que tal procedimento demanda o planejamento de nova modelagem societária, a criação de nova pessoa jurídica, a formação de seu corpo técnico, além para o caso específico da DMEI, a Autorquia Municipal, de todos os processos administrativos burocráticos. Recomendou, pois, a postergação do prazo de 6 para 12 meses. Destaca-se que a desvestigalização societária da atividade não é movimento novo no setor de energia elétrica. Com efeito, a desvestigalização foi introduzida pela Lei 10.848, de 2004, que, ao introduzir o atual marco regulatório do setor, alterou a Lei 9074 e determinou que os agentes setoriais se adaptassem às novas exposições no prazo de 18 meses contados da sua entrada em vigor. Assim, com quanto a experiência de desvestigalização já se encontre difundida, deve-se reconhecer que o prazo de 6 meses, fixado na norma da ANEL 521, é demasiadamente exíguo para sua realização, haja vista a complexidade inerente ao processo. Logo, diante das manifestações favoráveis da SRE e da SFF, bem como do reconhecimento da exiguidade do prazo originalmente fixado, deve-se conhecer do pedido apresentado pelo DMEI e no mérito dá-lhe provimento para ampliar o prazo fixado na Resolução 521, de 6 para 12 meses. Por fim, entende-se que, diante do reconhecimento da exiguidade de prazo, a ampliação solicitada deve aproveitar não apenas a requerente, mas por isonomia a todos os agentes setoriais que eventualmente encontrem-se na mesma situação. Confurco nas considerações acima expendidas, considerando o que consta do processo 48.500.00.30.57.2013.89, voto pela emissão de resolução normativa, com uma minuta anexa, a fim de ampliar o prazo fixado no art. 11, capto da Resolução Normativa 521, de 11 de novembro de 2012, de 6 para 12 meses, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa, a fim de ampliar o prazo fixado, pelo art. 11, capto da Resolução 521, de 2012, de 6 para 12 meses. Próximo item.